Olha, em Santa Isabel, uma família ficou ilhada após as fortes chuvas. Casas foram inundadas e famílias precisaram sair às pressas. Aqui em Santa Isabel do Oeste é como se o rio passasse por dentro da lavoura. Alguns moradores ficaram ilhados e agora nós vamos tentar um contato porque o nosso carro daqui não passa mais. Vocês estão ilhados aí? Nós íamos hoje cedo, que ontem o meu patrão foi resgatado, o pai e a mãe dele. É a cadeirante, daí a defesa civil tirou eles daqui. O cadeirante foi resgatado e aqui não tem como passar. Não, aqui não tem como passar, tem que só esperar o rio abaixar agora. Agora nós chegamos no bairro Santo Antônio, uma situação de muita tristeza. Nos carros aqui atrás, muitos colchões, a vizinhança tem se ajudado como pode. Logo chegando aqui nós também já encontramos móveis nas ruas. É o caso aqui dessa situação com documentos, ou melhor do que, sobrou. A enchente foi levando tudo embora, então são documentos molhados, perdidos. E agora eu vou entrar, tentar entrar nessa casa aqui, para conversar com os moradores sobre a situação que eles estão vivendo. Uma situação, sim, bastante difícil. Olá, vamos conversar com o morador aqui. Como que é seu nome, por gentileza? Valmir. Valmir, conta para nós como é que foi essa situação, vocês precisaram sair de casa? Eu, na verdade, não moro aqui, eu moro em outro bairro. Aqui é minha irmã, mas eles, quando viram, a água chegou até ali, quando deu tempo só de despegar os documentos, não teve azar. Completamente inundada? Não deu nem tempo de tirar a moto, a moto ficou aí também. Foi, foi, feia a coisa. Quando nós vimos, não deu tempo de tirar nada. Como é que vocês saíram de casa? O portão estava fechado aqui, né? Pulemos aqui o muro aqui do meu filho aqui, saímos aqui, minha nora ajudou, nós saímos, daí fomos para lá. Agora tem que começar tudo de novo, tirar a lama e... E a fé sobrou, a fé está em pé. A fé está em pé, né? Com fé em Deus, nós vamos vencer. Nessa outra casa, também próximo ao Rio Sarandi, em Santo Isabel do Oeste, o trabalho está tendo sequência. Olha só, os colchões todos encharcados, as roupas, tudo foi retirado da casa, porque só hoje os moradores conseguiram retornar. Eu vou conversar agora com a Tatiane, que mora na casa, sobrou alguma coisa que dê para aproveitar? Colchão? Não, não sobrou nada, foi tudo. Colchão, roupa, móveis, foi tudo. Como é que vai ser esse recomeço? Vamos tentar recomeçar, né? Agora é limpar, ver que consegue salvar e continuar, né? Foi de repente. Foi, não deu tempo, estourou o muro aqui, foi muito rápido. Só deu tempo de nós sair dentro de casa. O que restou aqui não foi muita coisa. E aí Obrigado.